Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade Hoje sexta-feira, sexta-feira clássica Bom fim de semana pra vocês aí que se aproxima Dia da gente falar sobre as notícias da semana, responder as perguntas de vocês Falar sobre algumas coisas que eu escutei aqui, que eu não escutei também, mas que tá aqui, falar sobre alguns shows que eu assisti aqui nesses últimos dias, esse vai ser o último vídeo de notícias da, não do canal aqui em Nova York, semana que vem estou voltando e já adianto, sexta-feira que vem não vai ter vídeo de notícias porque eu vou estar na correria da volta, não vai dar pra fazer bem feito, aí eu prefiro não fazer, certamente vou colocar algum vídeo de um lançamento que eu tenho lá na gaveta pra substituir, porque o canal não para, né, é vídeo todo dia, de domingo é domingo, já aí há um ano e meio e vamos começar aqui, hoje dia 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu não sou um cara religioso assim, eu estudei em colégio católico, universidade católica a vida toda, mas eu rezo toda noite, não sei exatamente pra quem tudo, mas São Judas Tadeu, eu sempre rezo por ele, tem o santinho na minha carteira foi muito importante pra mim em um momento da minha vida, então queria começar o vídeo de hoje falando de São Judas Tadeu e também fugindo um pouco da música, mas de uma pessoa que a gente não pode deixar de citar, já que eu gosto de homenagear esses caras mais das antigas, que foram importantes pra história e que pouca gente lembra às vezes as pessoas não sabem nem da existência eu estou falando do nosso capita Carlos Alberto Torres que morreu nessa semana conheci ele uma vez profissionalmente ele e o filho dele, o Alexandre muito gente boa, semana passada eu comecei o vídeo falando do José Trajano, da SPN falei do quanto a SPN foi e ainda é de certa forma importante pra mim então eu acabo vendo pouco o Sport TV, mas eu me lembro que na última Copa tinha um programa, inclusive eu gravei, só que eu acho que eu já perdi isso gravei todos os episódios, todos os programas daquela série que tinha a partir das quartas de final, se não me engano, quando tinha jogo, que eram os capitães lá então tinha o Carlos Alberto Torres, o Mataus, o Canavarro e tinha mais um, o Passarela, Daniel Passarela e eu fiquei muito impressionado, eu não tinha noção disso do quanto o Carlos Alberto Torres, ele falava no estilo doa quem doer, o estilo que eu gosto então vai fazer falta como comentarista depois desse especial na Copa, eu comecei a acompanhá-lo mais no Sport TV infelizmente nos deixou, fica aqui nossa homenagem eu estava vendo uma reportagem que parece que nenhum jogador da seleção brasileira com exceção do Gabriel Jesus, homenageou o cara nas redes sociais eles postam tanta besteira, tanta foto com a língua de fora nas redes sociais, mas ninguém homenageou o nosso capítulo exceção do Gabriel Jesus, não sei se depois alguém chegou a homenagear, mas enfim então fica aqui a nossa grande homenagem a ele ao Carlos Alberto Torres e falar de música, vamos lá estava aqui selecionando as notícias eu acho que o nosso papo de hoje a nossa conversa de hoje podia ser exclusivamente sobre o Phil Collins porque o cara deu o que falar essa semana está voltando aí em turnê, está lançando autobiografia que aliás eu vou mostrar aqui, eu comprei, ainda não li lançou-se ao terça-feira lançamento aqui nos Estados Unidos e na Inglaterra então eu acho que ele está dando aí muita declaração a gente sabe que quando essa galera lança alguma coisa qualquer coisa, é mídia, tudo então vamos começar falando de uma treta essa expressão que é tão usada na internet que na semana passada eu comentei ele com o Paul McCartney, você vê, os caras depois de velho entraram numa de ficar brigando mas vamos lá, na semana passada o Phil Collins falou que pediu um autógrafo para o Paul McCartney em um evento no Palácio de Buckingham e o Paul falou para a Heather, Heather Mills a mulher dele na época, o pequeno Phil, ele é fã dos Beatles não sei o que aí o Phil Collins falou ele tem aquela coisa quando fala contigo do estilo, sei que isto deve ser difícil para você porque eu sou um Beatle, sou o Paul e deve ser muito difícil manter uma conversa comigo e o Phil Collins falou isso na imprensa e o Paul McCartney ligou para o Phil Collins ele disse que o Phil Collins falou ele entrou em contato comigo porque ficou chateado com a repercussão mas não me enviou flores o Phil Collins sempre brincalhão, né? aí abre aspas para o Phil ele disse, recebi uma mensagem no estilo vamos lá andar com a nossa vida para frente não sei o que aí o Phil Collins continuou sinto muito que ele tenha ficado chateado por eu ter dito algo menos agradável sobre ele bom, na verdade não foi desagradável se não dissermos aos outros que às vezes a atitude delas podia ser um pouco melhor elas não vão melhorar nunca não é verdade? também acho o Phil Collins eu não sei exatamente o que aconteceu também a gente aqui não vai ficar falando pode ter sido isso, aquilo mas o Phil Collins na declaração Paul McCartney, Cavaleiro, ligou tudo aí o Phil Collins deu a resposta aqui então acho que assunto encerrado isso daí pode ser até bom, né? porque pode criar aquela coisa meio assim vai que o Paul McCartney participa de algum show do Genesis do Genesis não, do Phil Collins lá na Inglaterra que ele vai fazer então é isso e tem muito mais coisa do Phil Collins aqui eu tive que selecionar se não o programa todo ia ser do Phil Collins muita gente ia gostar mas muita gente não ia gostar se o Biofat tivesse aqui eu ia falar para cada fim de notícia do Phil Collins ele ia fazer a bateria como ele não está vamos seguir em frente já que eu citei o Genesis inconscientemente o Phil Collins deu umas declarações sobre o Genesis tudo falaram ah, existe a possibilidade do Genesis sair em turnê não sei o que ele falou ah, uma coisa de cada vez agora eu vou fazer esse show solo não sei o que e ele falou ainda somos grandes amigos o Tony, o Mike e eu a gente sempre se encontra em Londres não sei o que mas eu ainda não sei como vai ser aí ele disse os fãs precisam saber o que eles vão esperar caso aconteça uma vez eu disse a um jornalista alemão conversei com ele o jornalista falou ah, seria engraçado ver o Peter Gabriel cantar I Can't Dance e ver eu cantar no caso o Phil Collins Super Is Ready e aí o Phil Collins pensou não, não posso discutir isso então o pessoal já começa a especular muita coisa como é que vai ser quer coisas diferentes não sabe nem se o Peter Gabriel estaria numa turnê o Phil Collins meio que falou ah, se aconteceu adoraria mas eu também não estou podendo tocar bateria no momento mas se acontecer e eu puder voltar a tocar bateria adoraria tocar lá para o Peter Gabriel cantar enfim e sobre a turnê solo dele que não sei se são cinco, seis shows porque os ingressos voaram tudo esgotou em três minutos sei lá ele vai fazer alguns shows no Robert's Hall em Londres alguns em Colônia na Alemanha e alguns em Paris Paris acho que tem dois shows extras e ele falou o seguinte eu adoraria fazer shows na América do Sul ele falou a Rolling Stone americana quando foi perguntado sobre a possibilidade dele estender a turnê se nós fizermos isso com certeza vamos fazer alguns shows nos Estados Unidos também ou seja o Phil Collins vai entender que a preferência é da América do Sul se rolar vamos ver aí a crise os produtores Rock in Rio quem sabe uma noite de abertura seria muito bonito desde que deixem o cara fazer o show todo que os shows do Phil Collins a gente sabe que são shows longos inclusive ele falou que achei isso curioso que ele deve cantar uma ou duas músicas do Genesis nessa turnê solo achei curioso que algum fã do Phil Collins do Genesis pode até me corrigir se eu estiver errado mas eu não tenho recordação de um show solo do Phil Collins ele cantando não estou falando da Big Band dele ele cantando ele tem incluído alguma música do Genesis mas de repente combina um Invisible Touch um Throw It All Again essa fase mais pop que ele assumiu os vocais tudo então vamos torcer para tudo isso acontecer vamos ver se tem mais alguma coisa para falar sobre o Phil Collins sobre a turnê essa turnê solo dele ele falou para o Lindstone vamos fazer um show muito especial no momento não temos nenhum material novo mas vamos de repente cantar tocar algumas músicas antigas desconhecidas que o pessoal vai achar que é novo e falou sobre a possibilidade de colocar duas ou três músicas do do Genesis na turnê e é isso eu quero falar dos ingressos aqui só para dar a informação correta esgotaram-se em segundos são cinco noites no Robert Hall e agora os cambistas estão vendendo na Inglaterra pelo valor entre 300 e 2.200 libras isso daí é um problema que no Brasil a gente não tem felizmente mas aqui fora é é complicadíssimo no Brasil a gente sempre tem aqueles cambistas que vão lá vender o ingresso na porta e tal mas aqui o negócio é extremamente profissional tem sites aqui nos Estados Unidos o StubHub você anda de metrô aqui você vê propagandas imensas não é crime ser cambista aqui nos Estados Unidos então e você entra lá tem ingresso de tudo tem gente que compra ingresso por 10 mil dólares não sei o que e tem um outro site também Tickets Now isso é impressionante porque o Ticket o Ticket Now nada é do que um site do Ticket Master então o que eles fazem eu vou comprar 10 ingressos para o show do Roger Waters para vender então eu compro e depois eu já coloco automaticamente no Ticket Now o site de revenda do próprio Ticket Master o site do Ticket Master te direciona diretamente para o Ticket Now caso os ingressos estejam esgotados e lá você pode pagar um absurdo pode achar um preço razoável não sei o que e detalhe além do preço que você paga ainda vai na hora de fechar a conta ainda tem lá uma porcentagem que você tem que pagar mais para o Ticket Master ou seja ganhando de todos os lados no Brasil até onde eu sei não existe pelo menos de uma forma tão organizada um site desse tipo o Ticket Master inclusive eles te dão a garantia total do ingresso porque quando você compra o ingresso na internet pelo Ticket Master e você imprime em casa aparece o teu nome no ingresso e nesse de revenda aparece o teu nome também ou seja você vê que é um negócio da própria Ticket Master mesmo então é é eles mesmo falam que é então isso é um problema muito sério me lembra o Phil Collins quando estreou a The River Tour não essa turnê de verão que foi em grandes estádios mas a turnê nos ginásios os ingressos esgotavam em um dois minutos e depois você era direcionado para esses sites e o ingresso custava num lugar razoável não estou falando o melhor lugar custava 750 dólares o ingresso que originalmente era 150 dólares e tem ingresso lá para todos os tipos se você quiser um na primeira fila por 20 mil dólares você vai achar então isso daí é um problema que as pessoas aqui fora era uma discussão imensa as pessoas não estão sabendo como lidar com isso o que é uma pena eu acho que muito em breve alguma atitude vai ser tomada porque não é possível os fãs reclamam muito mas enfim a gente já tem muito problema no Brasil né carteirinha em relação a show carteirinha de estudante a péssima estrutura da maioria dos shows lugares que são perigosos você sair do show de noite às vezes você é assaltado não sei o que então deixa o problema esse problema para os americanos né e o que mais a gente vai falar aqui é o Phil Collins aliás só para completar ele falou que não é nada certo de entrar em estúdio para gravar um novo disco não sei o que mas é algo que está no horizonte dele que pode acontecer então vamos torcer aí os fãs do Phil Collins que que estão esperando por algo novo os últimos discos de estúdio dele deixaram muito a desejar né mas é é Phil Collins é Phil Collins né pode vir a qualquer momento com coisas muito boas e já que eu estou falando dele eu quero mostrar os livros aqui deixa eu pegar essa mesa está tão zoneada aqui que tá tem que botar no chão pô o meu leme aqui o diretor não está aqui fica tudo mal enquadrado pô está aqui meu amigo leme essa aqui é a biografia do Phil Collins espero que esteja no foco é Not Dead Yet livro de memórias né uma autobiografia ainda não lido que saiu na terça mas pelo que eu folhei parece ser bem bacana porque ele vai muito numa ordem cronológica contando histórias realmente não entra numa viagem e aqui ele fala eu gosto dessa foto aqui atrás ele fala mais ou menos oi eu sou Phil Collins e como vocês podem ver pela capa eu não estou morto ainda mas quando eu morrer eu prefiro que o meu epitáfio não seja ele ele veio ele escreveu Sussúdio e depois ele nos deixou por isso que eu escrevi esse livro então tá aqui a capa eu achei até que fosse ser maior o livro é grande tem 368 páginas tem aqui miolo com fotos coloridas vou mostrar só essa aqui ele com o Bobby Geldof é assim preto e branco no backstage do Live Aid no Live Aid o Phil Collins foi o artista que tocou na na Inglaterra no estádio Ambly depois pegou um Concorde pra Filadélfia pra tocar com o Led Zeppelin esse outro livro aqui que são as memórias do Brian Wilson com Ben Greenman Ben Greenman deve ter ajudado ele na organização tá aqui a capa li, gostei ele tem uma outra um outro livro de memórias que eu também gosto mas muita gente critica porque diz que não foi ele que escreveu na verdade foi o psiquiatra dele que escreveu quem viu aquele filme Love and Mercy conhece bem essa história a relação dele com o psiquiatra que terminou na justiça uma coisa horrível bem complicado também tem aqui o miolo de fotos essas duas fotos são da turnê de 50 anos que eu já comentei aqui eu assisti dois shows ele com uma girafa aqui de brinquedo a turnê dos 50 anos do Pet Sounds que vai se estender pra ano que vem quem sabe não chega no Brasil esse aqui é um livraço eu tenho que fazer um vídeo sobre isso Born to Run do Bruce Springsteen tá aqui essa aqui eu tenho que tirar onda né aqui essa edição autografada é e eu gostei demais assim é lógico todo mundo sabe que eu sou suspeito pra falar do Bruce Springsteen mas eu achei muito bacana essa autobiografia dele porque eu tô cansado de ler a autobiografia de artista que eu adoro tipo o Sting e o Stuart Copeland pra ficar em dois do The Police a do Ant Summers eu ainda não li como deveria ler eu li muito rapidamente e o Bruce Springsteen ele foi muito metódico um trabalho quase de jornalista mesmo porque são capítulos relativamente curtos em ordem cronológica então por exemplo você abre aqui aí tem minha rua minha casa a igreja aí tem os antepassados dele não sei o que aí tem o The Castles a primeira banda dele o Earth que é outra banda que vem depois o Steel Mill ou seja vai tudo capítulo 10, 15 páginas pra cada capítulo aí na parte 2 começa Born to Run aí tem Thunder Roads não sei o que e Darkness on the Edge of Town ou seja ele vai explicando cada disco a produção a gravação como ele compôs as músicas tudo até chegar no final aqui no High Hopes que é um dos últimos capítulos aí ele fala Wrecking Ball Wrecking Ball Tour The Rise em Magic ou seja é aquilo que se você não tiver com o sapo de ler a biografia toda dele é um pouco maior tem 500 520 páginas você tiver só quero saber como foi a gravação do Born in the USA ou então estiver fazendo uma pesquisa é um livro muito bom e a impressão que eu tenho é que cada capítulo é uma música porque ele escreve de uma forma tão vibrante que você não consegue parar de ler o negócio vai crescendo vai crescendo estilo a música dele né que te dá assim uma energia então o livro às vezes a gente fica eu mesmo que leio muito às vezes dá aquela preguiça ah não não vou ler só que você começa a ler um capítulo você não consegue parar como eu falo eu sou suspeito eu sou muito fã então quero conhecer tudo sobre ele mas eu acho que mesmo quem não é muito fã vai gostar é uma biografia onde eu estava comentando no Facebook com um PC aí que assiste todos os vídeos com meu amigo Gailton Medeiros também falando ah esse tipo de biografia não me interessa porque o Bruce ele é muito mocinho eu gosto de biografia de rock'n'roll mais pauleira não sei o que tipo sexo drogas e rock'n'roll eu discordo porque é legal você ler uma biografia do Led Zeppelin aquele estilo mais sexo drogas e rock'n'roll mas o Bruce Springsteen tem tanta coisa interessante para falar sobre a concepção dos discos dele o pensamento dele então eu acho muito válido fiquei extremamente impressionado o quanto é bem escrita a biografia autobiografia ou livro de memórias o Rui Castro ele odeia esse termo autobiografia ele fala livro de memórias então é e você lê você fala não teve ghostwriter aqui é impossível que não tenha sido ele que escreveu essas linhas porque tem tudo a ver com a música dele as referências o estilo também é um livro cheio de fotos deixa eu ver aqui esse aqui ele olhando o primeiro disco dele o Greetings from Asbury Park aquela cara de bobo recebeu o primeiro disco então recomendadíssimo eu nunca li nenhuma informação oficial se vai sair no Brasil mas quando eu postei a foto do livro no Facebook quando eu comprei alguém deu a informação que vai sair no Brasil talvez pela editora leia eu não sei mas enfim acho que se você é fã e lê em inglês não é boa o inglês não é difícil vale a pena ler no original e o outro livro não é uma autobiografia é uma biografia Homeward Bound The Life of Paul Simon adorei já li também a do Peter Ames Carling está aqui a capa adorei a capa também o Peter Ames para quem não sabe para quem costuma ler biografias ele escreveu duas biografias muito bacanas publicadas no Brasil uma do Paul McCartney e outra do Bruce Springsteen na época que o Bruce Springsteen tocou no Rock in Rio a tradução foi lançada e é uma pesquisa muito profunda ele vai tudo na ordem cronológica bonitinho tudo que você precisa saber muita curiosidade o Paul Simon ele não participou do livro porque ele não quis mas ao mesmo tempo ele não procurou saber deixou lançar ele é o Paul Simon aqui no Brasil alguns artistas ficam com essa coisa não, eu sou o dono da minha história é o dono da história mas ninguém escreve um livro de memórias então já que não quer deixar um biógrafo profissional escrever não sei o que pelo menos deixa lá as memórias coisa que a galera também não se dá muito ao trabalho então vale muito a pena se você é fã do Paul Simon eu acredito que como as biografias do Paul e do Bruce foram traduzidas para o português lançadas no Brasil eu acredito que daqui a pouco isso daqui deve estar estourando nas lojas porque é Paul Simon então tem muita coisa começa lá no iniciozinho da carreira Simon Garfunkel carreira solo tem as confusões lá as indisposições digamos assim com o Arthur Garfunkel muita coisa legal e eu tinha muita curiosidade nunca tinha lido uma biografia do Paul Simon nem sei se antes dessa existia já alguma biografia realmente boa dele então eu recomendo essa então eu queria falar sobre esses quatro livros vou deixar aqui empilhado e pergunta João Lucas Pinot você pensa em fazer um encontro com os inscritos no canal não João Lucas eu tenho pavor disso odeio isso deixo para os youtubers tim porque esses sim são cheios de fã tem muita gente que fala eu sou teu fã não sei o que assim eu fico até lisonjado tudo eu sou apenas um jornalista que fala sobre música com a paixão de quem realmente gosta muito de música né eu eu faço esse vídeo de notícia por exemplo sexta que durante a minha viagem eu poderia não fazer porque ah não não estou afim mas eu faço que realmente eu gosto muito eu trago a câmera então aqui perco algumas horas da semana para fazer isso e mesmo que eu não fizesse o vídeo eu estaria na internet lendo todas essas notícias que eu falo para vocês porque realmente eu gosto muito então enquanto com com fã ou com pessoa que admiro acho muito bacana encontrei o Hugo aqui em Nova York no show do Stile Dan a gente conversou o PC no show dos Rolling Stones o Alexandre encontro gente na rua no shopping não sei o que e muita gente vem falar comigo é lógico que é gratificante pessoa que gosta do seu trabalho então é isso que eu acho legal tipo ah um dia eu estou no show se quiserem vir bater um papo beber uma cerveja vai ser ótimo mas essa coisa de fazer encontro é vamos para o shopping comer batata frita no McDonald's isso daí não é meu estilo então é isso João Lucas e vamos para Oasis Oasis tem tem espaço garantido não vai ter Morris aí hoje mas tem Oasis uma história curiosa que saiu não é nada assim tipo lançamento se a banda vai voltar não voltar ou não mas o Noel estava falando para o The Mirror sobre o medo que o irmão dele o Liam tem de fantasmas achei isso muito curioso então durante as gravações do Be Here Now em 1996 ele atazanou o Liam curioso que o Liam em 96 já era grandinho mas tudo bem depende de algum trauma de infância tudo então a galera já estava muito louca no Be Here Now eu comentei sobre o relançamento na semana passada e foi o álbum tipo Station to Station do Oasis a galera muito louca lá muito louco gravando esse disco então para completar o Noel enchia a cabeça do Liam que lá a casa onde eles estavam gravando era mal assombrada então ele dizia se alguém falasse por alto que a casa era mal assombrada o quarto do Liam ele ficava desesperado não sei o que então eles convenceram que o quarto dele era mal assombrado aí falava então quando ele acordava de manhã ia tomar o café da manhã alguém saia ia para o quarto do Liam e desarrumava tudo colocava o quadro de cabeça para baixo tirava a roupa de cama dele jogava as roupas no chão e falava que ele ficava desesperado com isso que ele chegava ah realmente está tudo assombrado vamos embora daqui não sei o que então é aquilo esses irmãos vivem brigando não sei o que sempre coisas desagradáveis mas isso aqui eu achei legal achei curioso estou gravando esse vídeo na quinta vocês estão na sexta não sei se vocês vão ver na sexta no sábado ou daqui a um ano então não sei se o Liam já vai responder alguma coisa falar que ah você é chato você é feio aquele estilo de briga deles e é isso o Wazes o Wazes a gente vai tinha que ser a banda não é Beatles não mas é outra banda que influenciou muito o Wazes e que o filho do Keith Moon o Keith Moon baterista do The Who que é a banda que a gente vai falar tocava com o Wazes são duas notícias a primeira sobre o Pete Townshend perguntaram pra ele e aí Pete qual foi a emoção de tocar no Desert Trip fazer aquele show histórico não sei o que ele falou nenhuma isso daí não significa nada pra mim eu gosto muito da sinceridade do Pete Townshend ele tem uma cara meio de mal-humorado mesmo genial mas tem uma cara meio de durão não sei o que e ele falou eu seria um mentiroso se falasse cara foi muito divertido foi sensacional não sei o que ele falou não foi sensacional foi apenas um show eu fiz e fui pago por ele a verdade é que eu não gosto de me apresentar ao vivo mas eu sou bom nisso e eu tenho sorte de ser bom em alguma coisa aí ele completou poderia ter trabalhar num abatedouro ou algo do tipo então muita gente vai falar ele não toca por amor não sei o que tipo poucas pessoas é lógico o amor está sempre incluído de alguma forma mas o cara está aí com quase 70 ou mais de 70 anos de idade então o cara fez show foi histórico não sei o que não foi um show normal alguns devem ser melhores que os outros nesse caso foi só normal e outra notícia que eu pesquei agora que eu achei muito interessante foi do Roger Dolch ele falou algo que eu aceno embaixo de tudo ele falou que o o rock meio que está chegando ao seu fim mortal e reconhece que o The Ru está parada num círculo num num círculo vicioso digamos assim que ele fala a gente toca o mesmo material há 40 anos que é o caso dos Rolling Stones tudo o próprio Paul McCartley que varia muito pouco e o Roger Dolch falou o The Times a minha tristeza é que o rock chegou a esse fim as pessoas dizem que o rap é mais como é que foi dizer aqui mais relevante que o rock e ele concorda com isso só que ele falou que tanto a música dos rappers como a maioria do pop produzido hoje é esquecível e insignificante eu olho essas pessoas e não consigo lembrar de nada então é por aí é uma coisa meio triste mesmo mas a gente aqui vai levando falando sobre rock falando sobre música boa sem querer desmerecer o rap que tem algumas coisas que eu particularmente gosto mais dos anos 80 tudo o pop tem alguma coisinha outra que surge mas de certa forma pra mim também é esquecível e vamos continuar aqui eu não sei se vocês estão ouvindo um barulhinho chato no fundo mas eu não posso fazer nada porque é o aquecedor o aquecedor automático aqui do quarto então é depois agora parou quando chega acho que 10 graus automaticamente o aquecedor liga é pro prédio todo então fica esse barulho então não tenho nem como desligar nem nada então espero que não esteja incomodando tanto então do The Who vamos para outro clássico Biofá Biofá vai gostar disso o Van Halen o Michael Anthony o baixista que tanta falta fez nessa volta do Van Halen não que o Wolfgang não toque bem mas a gente quem é fã sente muita falta dos backing vocals do Michael Anthony quem é fã gosta do Van Halen gosta de ouvir as coisas antigas sabe o que eu estou falando e o Michael falou que ficou muito satisfeito porque ele entrou em contato na verdade ele recebeu um telefonema do Alex Van Halen para falar sobre besteiras músicas também falar da galera que está morrendo a rodo aí na música o David Bowie o Prince e outros e ele falou que ficou muito feliz ele não descarta não está descartando uma reunião uma volta ao Van Halen o que seria muito legal de repente eu não sei seria com o Sammy Hager a gente já está especulando aqui né eu preferia que agora fosse com o Sammy Hager o Biofá certamente não né e ele falou estava em casa o telefone tocou era o Alex nós conversamos falamos de como como estão nossos companheiros os músicos que morreram não sei o que aí ele está ele não foi muito certo com relação ao retorno do Van Halen mas ele falou eu não sou um cara ele falou não eu sou um cara sempre nunca nunca diga nunca never say never então se as circunstâncias forem corretas não sei o que eu não vejo problema numa reunião eu adoraria tocar essa música de novo não sei o que como nós já fizemos não sei o que mais lá e a nossa amizade a nossa irmandade é é eu nunca vou saber se ela é a mesma de antigamente mas alguma coisa ainda nos une de uma forma muito forte então vamos ver um dos primeiros vídeos do canal foi sobre o disco ao vivo no Japão o último que saiu do Van Halen realmente eu não consegui eu gostei como aquela coisa nostálgica de fã tudo mas eu a voz do Dave Lee Roth realmente me incomodou muito também no vídeo que eu fiz com Biofar a batalha Van Halen versus Van Haga eu sou mais a fase Sam Haga mesmo então fiquemos aqui na torcida para isso acontecer algum dia e de Van Halen vamos falei do livro do Bruce Springsteen uma notinha rápida que saiu fiquei surpreso não sabia disso ele escreveu uma música para o Harry Potter e que foi recusada imagina seria tão legal a música do Harry Potter sei lá sete oito nove filmes um poderia ter essa música do Harry Potter do Bruce Springsteen ele disse que era uma balada que se chama I'll Stand By You Always nunca viu a luz do dia em entrevista à BBC o Bruce Springsteen semana passada foi para Londres autografar livro lá em Londres para os fãs ingleses então ele deu essa entrevista para a BBC e falou era bastante boa a música era uma canção que escrevi para o meu filho mais velho uma grande balada que não tinha nada a ver com o que costumo cantar mas era algo que pensei que ficaria muito bem no filme o Bruce está sempre lançando aquelas caixas tracks não sei o que de repente isso daí vai ver a luz do dia algum dia espero e a pergunta o André Luiz está mandando essa pergunta já há mais de mês mas eu acabo que nunca consigo encaixar ele fala sobre os DVDs do Bruce Springsteen qual o melhor já lançado e o que você acha do live em Dublin quando eu estava quando eu estava na fila de uma das palestras que eu assisti do Bruce Springsteen eu estava conversando com os caras gente que assistiu o Bruce Springsteen 90 vezes esses fanáticos você já viu algum show do Bruce sem a E-Street Band vários não sei o que inclusive esse da turnê do live em Dublin das Sessions do Pete Seeger e todo mundo adora eu sou um cara eu gosto de tudo que o Bruce Springsteen fez praticamente tudo sempre tem uma coisa que você gosta menos mas Bruce Springsteen para mim é sempre com sinônimo de E-Street Band ele é do lado da E-Street Band então para recomendar um DVD eu recomendaria um que eu sou viciado talvez um dos que eu mais talvez não um dos que eu mais vi na vida que é o The Rising a turnê do The Rising que foi gravada em Barcelona no Palais San Jordi eu me lembro que eu escrevi a resenha na semana que saiu isso saiu na International Magazine na época que eu escrevia para lá e eu já era muito fã do Bruce Springsteen um dos primeiros CDs da minha vida foi o Born in the USA mas a minha fixação pelo Bruce Springsteen nasceu vendo esse DVD porque é um showzasse é um DVD duplo deve ter umas 3 horas de duração repertório bom pra caramba muita música do The Rising que ele estava lançando e que eu acho sensacional The Rising para mim é um disco que se tivesse sido lançado nos anos 80 seria tão grande tão famoso quanto o Born in the USA mas como lançou em 2001 aquela coisa mas eu acho que as pessoas um dia ainda vão eu acho que o Bruce Springsteen um dia ainda vai fazer uma turnê como fez a do The River que ele saiu para cantar o The River inteiro eu acho que ele ainda vai fazer uma turnê depende daqui a 10 anos se ele tiver 10 anos acho que ele não vai ter muita energia não para esses shows de 3 horas depende daqui a uns 5, 6 anos ah, eu tocar o The Rise inteiro que eu adoraria assistir isso ele fez um show em Pittsburgh que foi o penúltimo da turnê do The River que foi exatamente nos 15 anos do dia 11 de setembro 11 de setembro passado agora e muita gente estava apostando que ele tocaria o The Rise inteiro eu até fiquei caramba acho bom comprar a minha passagem também para Pittsburgh que é longe pra caramba daqui em Nova York porque se ele tocar o The Rise inteiro e eu não estiver lá eu nunca vou me perdoar mas ele não cantou ele começou o show se não me engano com 4, 5 músicas do The Rise mas não foi o show o disco inteiro aliás essa turnê o disco inteiro ele só tocou o The River muita gente achava que nos shows de verão aqui ele podia tocar o Bonnie The USA inteiro mas não acho que ele quis deixar bem claro que era a turnê do The River então mas eu gosto desse DVD do Live em Dublin mas não é o que eu vou pegar se um dia eu tiver afim vou ver um DVD do Bruce Springsteen vai ser esse Live em Barcelona da turnê do The Rise e eu gosto também do London Calling eu acho que o nome é esse gravado no Hard Rock lá no festival no Hyde Park na turnê do Working on a Dream eu gosto muito e gosto muito do DVD também que está no Box do The River que é uma turnê do disco do The River lá em 1980 acho que no Arizona se não me engano foi gravado o show é muito bacana só que o Otilo que aí você vê o Bruce mais novinho mas um show longo também em 3 horas algumas músicas ficaram de fora do DVD porque naquela época você gravava e tinha que trocar a fita então acabava perdendo algumas músicas mas o principal está lá são quase 3 horas e enfim recomendaria esses e já que eu estou falando de show vou falar de dois shows que eu assisti esse fim de semana eu viajei para Las Vegas um eu estou com a camisa aqui super foi a estreia da turnê do Pet Shop Boys aqui nos Estados Unidos lá no Chelsea Metropolitan em Las Vegas acho que eles tinham feito um show no Chile e eu acho que na Argentina antes e esse foi o terceiro show da turnê primeiro nos Estados Unidos estava sob risco esse show porque o Newt Ennis comeu uma comida estragada então ele passou muito mal mas o show aconteceu foi um show legal o Pet Shop Boys é bacana porque eles nunca ficam naquela onda só saudosista de só cantar e tocar música velha então é muita música nova é um bom disco eu já fiz vídeo sobre o canal a minha minha única reclamação assim é porque em alguns momentos o astral ficou muito baixo sabe cantar umas músicas mais arrastadas e eu vou te falar uma coisa eu acho que o show mais animado que eu assisti na vida foi o show do Pet Shop Boys da Discovery Tour foi em 1994 no Metropolitan em dezembro é eu tenho o Laser Disque né que eu repei para o DVD é vou colocar embaixo na descrição que eu acho que tem um show completo no Youtube se eu achar eu vou colocar embaixo a descrição show mais animado que eu vi na vida você vai ver exatamente o show do Metropolitan então o show que eu estava lá eu tinha 15 14, 15 anos de idade então desde então aquele foi meu primeiro show do Pet Shop Boys e desde então eu acho que eu assisti uns sei lá uns 6, 7 shows do Pet Shop Boys e nunca vi nada igual aquilo então eu sempre fico meio pô poderia ter sido melhor poderia ter sido melhor então foi um bom show mas tem alguns momentos por exemplo eles escolheram aqui do disco novo The Detector Decides que é uma música mais baixa astral Home and Dry que é uma música que eu adoro do disco deles que eu me esqueci o nome não me esqueci não vou tentar me lembrar não ganhou uma versão muito arrastada na minha opinião mas tem muita coisa boa eles começam um show com Ashton Girls aí tem a música que eu adoro do Electric que pra mim é das top 5 com certeza de músicas do Pet Shop Boys mas que só os fãs conhecem que é Love Is A Bourjois Construct eu adoro essa música se tivesse sido lançada nos anos 80 seria um dos maiores clássicos deles eles emendaram com New York City Boys C A Vida É com aquela batida emendaram C A Vida É que tem uma referência ao Brasil a batida do Holodun com 20 Something que tem uma referência ao Tecnobregue eu acho que eles fizeram isso de propósito uma coisa mas não vieram pro Brasil tocaram no Chile não vieram no Brasil e o show começou a pegar fogo mesmo a partir da 17ª música que foi Vocal que é uma música do Electric também eles emendaram com The Sodom and Gomorrah Show que é uma música do Fundamental se não me engano It's A Scene Left To My Old Devices e Go West aí eles saíram do palco o bicho teve Domino Dancing e Always On My Mind aí encerrou e eu reparei que no setlist eles deram muito destaque ao Introspective muito destaque não foram três músicas mas no final então deu aquela impressão e cantaram cinco músicas do Super três do Electric três do Please e nenhuma isso me surpreendeu nenhuma música do Behavior que é acho que é o disco que eu mais gosto deles mas não fez falta mas teve gente no final que eu ouvi Oh Being Boring So Hard isso daí eles não tocaram não cantaram nenhuma música desse disco quanto a produção sem dúvida o show mais bem produzido que eu ouvi do Pet Shop Boys pareceu um show do Pink Floyd sem sacanagem até porque não sei se imitaram se era alguma referência tinha aquela bola imensa no fundo do palco com luzes é um show muito calcado em raio laser é aquele que como outro dia o nosso amigo Alder Barros falou do show do David Gilman pô se um raio laser desse entrar corta o teu braço fora então é raio laser por toda a casa realmente uma produção impressionante mesmo meu Pet Shop Boys eles fazem shows impecáveis tudo mas não é uma produção tipo Pink Floyd Madonna mas esse show eu fiquei muito impressionado tomara que passe pelo Brasil é o Dietl comentou ah Pet Shop Boys seria legal no Rock in Rio eu discordo porque certamente vão colocar o Pet Shop Boys pra abrir pra alguma merda como o Katy Perry não sei o que como fizeram com a Ha no último né eu acho que isso seria muito deprimente então é melhor que não venha mesmo pra um Rock in Rio é melhor que não venha tem que vir pro show pequeno até por conta dessa coisa do raio laser do palco e tudo e o outro show que eu assisti foi do Elton John já assisti vários shows do Elton John mas esse eu tinha muita vontade de assistir porque é um dos DVDs que eu mais assisto assim as vezes eu tô em casa só bebendo minha cerveja jogando meu Football Manager aí dá aquela vontade tipo o Elton John é aquele DVD aquele Blu-ray bom que você coloca que você conhece todas as músicas e o que eu sempre tenho colocado ultimamente é esse de Las Vegas o Million Dollar Piano essa turnê que inclusive passou nos cinemas antes de sair o Blu-ray me lembro que o Blu-ray saiu na época da Copa de 2014 então eu vi pra caramba durante a Copa saiu no mesmo dia do Guns N' Roses aquele Appetite for esqueci o nome Appetite for Democracy né então o repertório foi basicamente o do DVD ele só trocou Blue Eyes por Empty Garden que é a música que ele escreveu pro John Lennon fez uma homenagem muito legal o John Lennon antes no telão lá que o John Lennon participou de um show histórico do Elton John no Madison Square Garden aqui em Nova York acho que em 74 então tem essa imagem dos dois juntos então um show muito bacana muito sucesso mas também muita música lá do B e que eu adoro tipo Battle of Dead Indian Sunset lá com Ray Cooper na percussão Mona Lisa's and Mad Hatties uma música que é um dos hinos aqui de Nova York Livon Livon é a música que eu mais gosto do Elton John talvez top 5 da minha vida ele cantou no show Tiny Dancer e lógico muito sucesso começou com The Beach Is Back Bane and The Jets Rocketman Your Song Goodbye All The Brick Road Don't Let The Sun Go Down Me Philadelphia Freedom I'm Still Standing Crocodile Rock e antes do B Saturday Night Soul Ride For Fighting eu estava sentado relativamente perto do palco na frente aí houve um movimento de segurança aí de repente eu só vejo as seguranças assim então a galera que estava mais na frente pôde subir ao palco eu postei vídeo no YouTube e tirei uma selfie coisa que eu odeio tirar tenho vergonha mas não teve como não tirar né eu estava pô eu estava apoiado aqui na mesa e o Elton John tocando piano onde está a câmera então eu que sou muito fã dele para mim foi muito emocionante mesmo assim tipo você ficar tremendo depois por um tempo porque é muito bacana você ver o cara tão perto tocando amarradão feliz ele muito rock and roll é depois ele cumprimentou todos os fãs que estavam com o braço estendido inclusive eu lá na frente do palco ele foi cumprimentando um por um e não foi batendo não ele apertava a mão de cada um sabe ele realmente estava com muita vontade de fazer o show estava muito carinhoso aí depois do Saturday Nights All Rides eu me lembro eu fiquei tão tonto com aquela coisa de subir ao palco que eu já fui andando eu me esqueci que tinha um bisco é uma música que eu gosto muito que é o Circle of Life uma música do Rei Leão que foi a última aí eu voltei rapidinho para assistir então Elton John bom demais pô uma experiência fantástica mesmo valeu a pena esse voo seis horas para ir seis horas para voltar eu realmente eu não sabia que ia ser tão emocionante foi uma das coisas mais emocionantes assim da minha vida de todos os shows que eu já assisti e do Elton John vamos pular para o Brian May Elton John Queen Elton John era muito amigo do Fred Mercury notícia chata eu fiquei chateado o Brian May ele ia fazer uma turnê com a atriz Carrie Alice e cancelou a turnê toda porque ele falou que está doente ele escreveu no website dele uma doença persistente que está a destruir a minha energia e a minha vontade não sei o que que doença odeio desapontar os fãs mas me aconselhar a fazer uma pausa para eu me curar tomara que ele volte logo com de repente com Queen lá com Adam Lambert que eu gosto eu sei que muita gente não gosta dia 4 de novembro vai ser o Box Queen no BBC chamado On Air esse site oficial do Brian May eu me lembro quando eu estava escrevendo o livro do Rock in Rio eu falei seria tão legal falar com o Brian May mas o Brian May vai falar não sei o que eu entrei no site dele tinha lá contato eu mandei um e-mail aí mandei aquele falar com o Brian May não sei o que aí eu fui fumar um cigarro na varanda 3 minutos depois eu volto está o e-mail lá respondendo pode ligar agora não sei o que e eu caramba então é britânico aqui tem artista brasileiro que eu estou tentando falar 4 anos não consigo então era isso Brian May e vamos falar aqui rapidinho Arnaldo Matheus mais uma pergunta Luiz como você faz para estar nos Estados Unidos durante a semana e no sábado estar no Rio teletransporte brincadeira Arnaldo eu deixei acho que uns 20 conversas de botiquim gravadas com biofá então a gente está colocando no ar mas está acabando essa gaveta mas semana que vem eu já estou no Brasil então eu biofá a gente vai a gente fez um sacrifício imenso a gente virou noite porque a princípio conversa de botiquim ia acabar então e a foda porque a gente faz esse sacrifício todo e tem que ler comentários do tipo pô para fazer sobre art rock era melhor não ter feito nada próxima vez eu vou seguir a sugestão mesmo e coloco qualquer vídeo no lugar e falar de um lançamento aqui Leonard Cohen You Want It's Darker eu já falei eu adoro discos de despedida o Black Star do David Bow e a Tempestade da Legião a burguesia do Cazuza e no Endo do Queen o Post Pop Depression que é um disco meio de despedida mas o Iggy Pop ainda bem está aí e esse do Leonard Cohen é um disco bem de despedida letras sombrias a voz dele nunca teve tão grave aqueles arranjos comuns meio de karaokê quem quem não é fã não suporta eu sou fã e por exemplo numa música que ele fala na faixa título é é leaving the table estou deixando a mesa estou fora do jogo na faixa título estou pronto meu senhor então é barra pesada mas eu adoro para mim quanto mais deprê for o álbum o melhor a voz dele está muito áspera grave eu gostei demais e ele falou há pouco tempo acho que eu fiz um vídeo há duas semanas falando estou pronto para morrer então não sei ele falou que não vai fazer mais shows quer dizer grandes turnês ele falou que se fizer show vai fazer uma residência grande no lugar quem quiser que vá assistir então eu pretendo fazer vídeo sobre esse disco algum dia então também não vou adiantar muita coisa não mas se você é fã escute daqui a contra capa eu queria ter comprado a LP mas a LP só vai sair em novembro e esse aqui é um disco que eu gostei muito do Donnie McEasley ele é o cara que tocou no Black Star do Bowie só semana passada o novo disco dele com a mesma banda do Black Star que o Jason Leigh Mark Juliana e é legal que esse disco ele falou que é meio que uma homenagem todo ele ao David Bowie e realmente é muito parecido tem muito aquela vibe do Black Star então se você gosta do Black Star você vai adorar esse disco ele fez uma versão aqui do Varsawa que é a música do David Bowie do Brian Eno tem também a Small Plot of Land enfim vale a pena se você gosta de jazz música instrumental gostou do Black Star eu recomendo fortemente esse disco esse novo CD humm não não tem cart só abre aqui quer ver se tinha alguma foto diferente e esse aqui chegou pra mim dois dias atrás eu ainda não escutei tá fechado mas vou marcar aqui só vou mostrar aqui só pra constar Lazarus é o LP com a trilha sonora do musical e também as últimas três músicas que o David Bowie gravou No Plan Killing A Little Time e When I Met You vou ser sincero já tá tudo na internet mas eu não escutei nenhuma das três músicas nem postei na página do Facebook porque eu vou ver se escuto hoje ou amanhã à noite não, hoje à noite sexta-feira à noite porque isso daqui eu quero escutar com calma as últimas três músicas do Bowie eu não quero abrir na internet num som ruim e ouvir de bobeira eu quero realmente aproveitar isso não sei se é legal a parte do musical tem muita música famosa o próprio Lazarus This Is Not America The Man Who Sold The World Changes Absolute Beginners Life On Mars All They And Do It Sound And Vision Heroes que é a última e também tem as três inéditas também tem na voz do cast que foi gravado no dia seguinte que o David Bowie morreu ninguém sabia que o Bowie ainda tinha morrido e o produtor chamou o elenco todo no estúdio e falou olha o Bowie acabou de morrer e a gente vai gravar o álbum do musical agora então eu ainda não ouvi mas eu pelo que andei lendo realmente as músicas estão carregadíssimas de emoção falam que Heroes Changes então assim muito emotivo e a capa é sensacional e aqui está a foto do nosso Bowie que daqui a pouco vai fazer um ano que ele morreu mas a saudade não passa ainda fica aquele vazio e tem mais uma notícia aqui a última do dia para finalizar saiu ontem uma notícia de certa forma até surpreendente Neil Young anunciou o novo álbum Peace Trail vai sair em dezembro foi gravado nos estúdios do Rick Rubin é um álbum majoritariamente acústico e ele vem logo depois do Earth o ao vivo dele que ele gravou com a banda dos filhos lá do Willie Nelson que eu até fiz vídeo já e o disco vai sair no dia 2 de dezembro pelo selo Reprise Records é um álbum que não conta com a banda do anterior dos dois anteriores que é o Promise of the Real nesse disco Jim Keltner na bateria e o Paul Bushnell no baixo o próprio Young coproduziu o disco ao lado do John Hanlon que também mixou o LP vai sair em janeiro vai sair versão fita cassete e LP em janeiro fita cassete e o disco chega às lojas no dia 2 de dezembro em CD e também nas lojas virtuais e a música que eu essa eu já até postei no Facebook Indian Givers é uma música que acho que ele tocou até pelo menos na primeira noite do Desert Trip eu acho que ele tocou no primeiro fim de semana essa música tá no disco então é eu não sei vou botar a capa a capa se o editor não se esqueceu tá aparecendo aqui em algum momento então é espero que seja bom eu gosto de tudo do Neil Young mas às vezes o cara dá umas viajadas aí tudo o disco tem 10 faixas começa com a faixa título Can't Stop Working Indian Givers Show Me etc 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 então sempre bom saber que finalzinho de ano a gente vai ter um disco novo do Neil Young para assistir e vamos terminar o vídeo de hoje relembrando algumas datas aqui caramba tem data pra caramba pra me pedir aqui pra falar sobre o prêmio Multishow de Música mas não vou falar não as pessoas falam ah pô você não fala da música mais popular pô todo mundo fala da música merda por que eu vou ter que falar da mais e bota eu vou falar de coisas aqui que as pessoas não falam hoje em dia tipo do Carlos Albert Torres sobre o Neymar todo mundo fala então há 59 anos do Stephen Morris o batera do Joy Division e do New Order completando 59 anos hoje 28 de outubro 52 anos da grande Zélia Duncam eu sou muito fã da Zélia Duncam e fiquei mais ainda no dia que eu dei uma entrevista pro Jô Soares sobre o livro do Rock in Rio que ela tava no mesmo programa e eu tava muito nervoso eu não tenho esse hoje até que eu falo pras câmeras mas na época pra mim era algo inimaginável e ela que me acalmou não, fica calmo não sei o que bababá depois mandou o disco dela não sei o que quem sabe um dia a gente não bate um papo sobre a discografia dela aqui no canal 47 anos do a Zélia tá fazendo 52 anos 47 anos do PJ baixista do JQuest mesmo idade 47 anos Ben Harper eu não sou muito fã do Ben Harper não tem um amigo meu Luiz Guilherme que porra você vai na casa dele é sempre Ben Harper eu nunca vi você tão viciado numa coisa mas eu acho que é terça-feira que vem o vídeo de lançamento vai ser sobre o último disco dele não tenho certeza 40 anos do lançamento de Face to Face o disco do The Kinks foi o quarto disco da obra deles e um disco meio lá que um disco meio divisor de águas que mudou muita coisa na sonoridade no estilo na carreira deles um disco de ruptura que eu gosto muito 39 anos do lançamento de News of the Worlds clássico do Queen imagina um disco que comece com We Will Rock You e emende com We Are The Champions aí porra depois a gente faz um vídeo sobre The 1975 e vem gente comentar porra essa banda é muito boa você não entende nada de música pô não entendo mesmo não você que entende então porra ano que vem pode aguardar 40 anos de lançamento News of the Worlds um videozinho no dia 28 de outubro de 1999 os Titãs lançaram um disco mais com todo respeito mais merda da biografia da discografia deles da biografia também as 10 mais eu acho que nenhum fã dos Titãs consegue defender esse disco aliás eu acho que nenhum dos Titãs consegue defender é realmente um equívoco imenso mas fica aqui o registro só no dia 28 de outubro de 1999 hoje 16 anos da morte de Nora Ney ela morreu em 2003 aos 81 anos de idade e ela gravou o primeiro rock no Brasil ela gravou Rock Around the Clock em inglês e ela era uma cantora de fossa e foi escalada para gravar o primeiro rock no Brasil mas exatamente porque ela sabia cantar em inglês coisa que as pessoas não sabiam muito na época não era tão comum então chamaram ela então ela acabou a cantora de fossa acabou entrando para a história ter gravado o primeiro rock no Brasil e é por isso que ela é tão importante para a gente comentar aqui já que a gente fala tanto sobre rock o canal é majoritariamente sobre rock então fica aqui o registro hoje 16 anos da morte da cantora Nora Ney 28 de outubro de 1997 o fã do I.R.M. talvez se lembre foi o dia que o Bill Berry o baterista anunciou a saída dele da banda uma pena ele estava teve problema de esmai no palco o show na Suíça em Lausanne se não me engano o coágulo no cérebro se recuperou mas depois ele falou não é mais para mim e ele teve uma atitude muito legal ele falou quando ele anunciou a saída para a banda ele falou olha se vocês falarem que a banda vai acabar com a minha saída eu não saio aí não se você se você não se sente mais parte integrante mesmo da banda não está mais a fim de fazer turnê sai a banda continua continuou continuou muito boa depois eles lançaram um up que eu não sei durante muito tempo foi meu álbum predileto do R.E.M. mas eu não sei se ainda é hoje eu vou falar isso que eu estou aqui em Nova York 130 anos da inauguração da Estátua da Liberdade o presente dos franceses para Nova York já que estou aqui me despedindo quero deixar esse registro Estátua da Liberdade quem conhece Nova York quem já teve oportunidade de viajar para cá sabe a importância desse monumento para a cidade e quero terminar o vídeo dando os parabéns é um dos caras mais pobres do mundo coitado ele está fazendo 61 anos hoje e eu estou falando do Bill Gates eu estava vendo a minha agenda eu vi que era aniversário dele a terminar o vídeo de hoje falando de Bill Gates e era isso que eu tinha para falar amanhã conversa de botiquim com o Biofar deixa aqui no comentário o que você quiser o que você achar que tem que deixar e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade tchau e aí e aí E aí